bom dia boa tarde boa noite galera começando aqui mais um vídeo para vocês mais um vídeo informativo e deixando sempre vocês atualizados seja no auxílio emergencial abono salarial do psposep fgts emergencial daqui a pouco vai vir um bem brasil aí do bolsonaro enfim aqui o canal é completo aí né então já deixa seu like zinho se inscreve no canal ative o sininho e receba notificações de novos vídeos aqui o canal é tem um box de produtos eletrônicos tenho em dicas e tutoriais do seu ano para o seu android né e muito mais beleza começa nessa segunda-feira dia 24 o saque da quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do bolsa família que tem um número de identificação social terminado em cinco então quem tem o número de identificação social terminado em cinco estará recebendo hoje aí hoje não há pagamentos de nenhuma parcela do que não seja do bolsa família na quarta-feira dia 26 nascidos em dezembro receberão um novo depósito quem está no programa bolsa família e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos recebe apenas o que for de maior valor o saque liberado a cada dia a um novo grupo de inscritos no bolsa família conforme o último número do niss beleza então tá aqui a tabelinha galera antes de eu falar a tabela que a calendário né é pessoal me perguntando eu não aceitar o dia mas não tá no novo depósito lá que nem está no calendário aí galera o calendário para o público geral né tem o ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 ciclo 3 né tô que nem o cebolinha ciclo 3 ciclo 3 ciclo 4 e ciclo 5 certo é isso é de acordo não é só apenas você faz aniversário você recebe não é de acordo com a data que você se inscreveu a data que você foi aprovado a data que o seu é foi reprovado e você deu entrada de novo isso você tem que levar em conta certo não é apenas a data de nascimento você tem que ter além da data de nascimento você tem que estar é dentro desses parâmetros ou você é você fez esse aniversariante por exemplo em julho mas foi aprovado em maio então você recebe dentro de um dos ciclos aí no ciclo 2 às vezes cinco três isso depende muito por isso que eu sempre leio o texto todo para vocês não ficar em dúvida não é apenas falar você quer aniversário antes de julho você vai receber hoje não tem o ciclo 1 ciclo 2 então vocês tem que prestar atenção no que eu leio por isso que eu leio o texto todo beleza tem muita gente gente me perguntando aí né então galera aqui é o calendário do área para beneficiários do bolsa família né Nis um Nis um recebeu o a data do saque 18 de agosto Nis dois recebeu a data de saque dia 19 de agosto Nis três recebeu dia 20 de agosto Nis 4 21 de agosto e hoje final Nis 5 vai receber dia 24 de de agosto que é hoje segunda-feira beleza e assim segue final de seis e amanhã terça-feira final de sete é 26 de agosto quarta-feira final 18 27 de agosto quinta-feira final 19 28 de agosto que é sexta-feira final de 0 31 de agosto segunda-feira beleza então tá aí para vocês quem por uma casa está enquadrado aqui no começo aqui 12 de agosto Nis um Nis dois pode estar recebendo hoje aí sem problemas beleza não importa que passou o dia né esse aqui é o dia de liberação depois que nem aqui Nis 5 por exemplo você que é final de 5 e não foi recebido vai receber hoje pode ir lá amanhã pode terça-feira bolsa família corta enfim beleza é como sacar os beneficiários do bolsa família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do programa bolsa família cartão cidadão ou por crédito em conta da caixa o auxílio emergenciado aprovado em abril previa três parcelas de 600 reais a mil e 200 para mulheres e chefes de família o governo federal prorrogou o programa por mais dois meses totalizando cinco parcelas Beleza então é isso aí galera vou ficando por aqui um forte abraço deixa seu like aí não esquece do like é muito importante aí para o canal se inscreve no canal que tá chegando agora também ative o Sininho um abraço fique com Deus e fui